Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre precificação para papelaria Eu tenho um vídeo de precificação aqui no canal, mas ele é um pouco antigo Eu acho que ele é do ano passado, deve ter mais ou menos um ano E ele é voltado para loja de roupa, pode ser aplicado em qualquer coisa? Pode Mas eu acredito que, porque tem muita gente da rede de papelaria me seguindo agora Eu acredito que seja muito legal que eu faça esse vídeo específico Ensinando exatamente como eu faço, tá? Então se você gosta de vídeo, já se inscreve aqui no canal Deixa o seu like para mim porque me ajuda muito E compartilha esse vídeo porque você sabe que precisa dessas dicas para papelaria Antes da gente começar a falar realmente sobre a precificação Eu preciso lembrar que existe uma diferença de quem compra da fábrica na precificação E quem compra com atacadista, assim como eu Para quem não sabe, agora eu sou uma atacadista e todas as informações estão linkadas aqui embaixo Mas para quem compra da fábrica, a gente tem que ficar atento à questão do imposto Se ele vai vir embutido no preço que você está pagando pelo produto Ou se ele vai vir de forma separada, tá? Vocês precisam ter isso em mente Então vocês analisem bem a nota fiscal quando ela chegar Para vocês entenderem essa informação Mas não é muito difícil de entender Vocês podem fazer a soma lá que vocês vão achar Se vem com o imposto embutido ou se você está pagando esse imposto por fora Agora vamos efetivamente entrar na precificação A primeira coisa que você precisa ter em mente é qual é o seu gasto E com o seu gasto ou o seu custo, eu quero dizer Para você entregar o seu produto para o seu cliente Para o seu produto chegar até o seu cliente O que você gasta? Vamos supor, você tem caixa para envio pelo correio Você tem a sacola, você tem papel de seda Você tem brinde, você tem, vamos ver, taxa de cartão Intermediador de pagamento caso você use Então assim, tem uma série de coisas que você acaba usando Que são custos e que precisam estar embutido no seu produto Depois que você descobre qual é esse custo que você tem Que a precificação realmente começa Não existe começar a precificação sem que você saiba qual é o seu custo Eu vou dar um exemplo aqui que não são números reais Não são verdadeiros São só um exemplo para vocês terem noção de como funciona Eu vou olhar aqui no tablet ou roteiro Para vocês verem, para eu conseguir passar para vocês Sem errar as contas porque eu sou péssima de conta, tá gente? Então vamos supor que o seu custo com a embalagem Que envolve caixa, adesivo, envelope, brinde, sacola e papel de seda Seja de R$3,70 Que o seu custo com cartão ou intermediador de pagamento Ou caso você use os dois, coloque o valor do mais alto Seja de 6% E olha só, para quem não sabe Intermediador de pagamento é PagSeguro, IAP, Mercado Pago Tudo isso é considerado intermediador de pagamento Entra aí também a sua máquina de cartão, tá bom? A máquina que você usa para cartão Então você precisa saber quanto vai cobrar de taxa Dependendo do tipo de pagamento que você aceita Se você aceita parcelado sem juros Se você aceita débito, crédito Enfim, você vai colocar o valor do que foi mais alto Então eu coloquei aqui 6% E o custo com o motoboy Aí você vai, a seu critério também, saber O seu cliente vai arcar com 100% do lucro da entrega dele Ou você vai embutir no seu produto parte desse valor Eu, Thaís, na closet Eu coloco parte do valor embutido Eu coloco 5 reais embutido na entrega para motoboy Mas isso aí é totalmente opcional de vocês Agora que você já descobriu o seu custo Você vai descobrir uma parte muito sensacional Que é o seu lucro Agora que você escolhe qual a porcentagem de lucro Que você deseja ter no seu produto E o que eu quero dizer com isso Que você escolhe Você vai escolher de 50%, 100%, 150% Você vai escolher quanto você quer que tenha de porcentagem de lucro no seu produto Você pode escolher É um livre-arbítrio Porém, eu quero deixar uma coisa assim Muito clara Agora vai vir uma mini-bronca para vocês Não paguem para trabalhar Não coloca lucro de 10% Porque isso não vai te sustentar a longo prazo Presta atenção numa coisa, gente Papelaria Eu sei que não dá para colocar 100% em tudo Com roupa, geralmente, você consegue colocar até 200% Dependendo da roupa Mas papelaria, a gente sabe que o custo não é assim A gente sabe que não dá para colocar 100% de lucro em tudo Mas também não dá para você viver com 10% de lucro Se você quer ter uma empresa Se você quer crescer no ramo Se você quer ser referência Se você quer se tornar algo ali na sua cidade Abrir uma loja física Ou se tornar referência do mundo online Com a sua papelaria 10%, 15%, 20% Não vão te sustentar Então fique bem atentas a isso Não pague para trabalhar Não fique com essa coisa na cabeça De que ter lucro é algo ruim Colocar 100% é um abuso Não é Gente, empresário vive de lucro Empresário sustenta sua família Sustenta sua casa com lucro da empresa Então não tenham medo disso, tá bom? Então vamos colocar aí que o seu lucro vai ser de 100% Para a gente poder fazer uma conta prática De como funciona a precificação Um outro custo que você tem que embutir no seu produto É o quanto você pagou de frete Para esse produto chegar até você E essa conta é feita de uma maneira muito simples Vamos supor que você comprou ao todo 40 itens de papelaria Você vai pegar o valor do seu frete Vamos supor, eu coloquei aqui no exemplo para vocês Que você comprou 40 itens E pagou 50 reais de frete Então vai ficar aí 1,25 de frete por produto Então esse custo também você precisa colocar no seu produto Então vamos ao exemplo prático Vou até sentar direito aqui Vamos ao exemplo prático De como isso funcionaria, tá bom? Todos os valores novamente reforço Eu estou dando de exemplo E nada mais Eu chutei valores aqui somente para dar de exemplo para vocês Eu não peguei nada parecido com o que eu tenha visto, tá bom? Então vamos supor que você comprou uma caixa de caneta gel Essas canetas custaram 100 reais E na caixa vem 24 canetas Se você dividir esse valor Você vai ter que cada caneta sua custou 4 reais e 17 centavos E a gente vai pegar todo aquele custo que a gente falou anteriormente E colocar nessa caneta Então fica da seguinte forma Os 3,70 que é o seu custo com a embalagem Os 5 reais, que é opcional e é o custo com a entrega 1,25 reais, que foi o custo que você teve do frete Para o produto chegar até você 6% da sua taxa de cartão ou intermediador de pagamento E 100% de lucro Ou seja, o total do seu lucro seria de 20 reais O total do custo dessa caneta Colocando todas essas coisas Seria de 20 reais e 50 centavos Esse custo todo é para 24 canetas Então o que a gente vai fazer? Vai dividir esses 20 reais e 50 centavos Pelas 24 canetas O que custa? O que daria 86 centavos Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai somar o custo da caneta Lembra que a gente falou que a caneta custou 4 reais e 17 centavos? E a gente vai somar com esse valor desse custo que a gente tem Que quando a gente dividiu ele, todo o custo pelas 24 canetas Deu 86 centavos de custo por caneta Então você vai somar os 4 reais e 17 centavos Com os 87 centavos de custo que você tem Que no final das contas vai dar 5 reais e 3 centavos por caneta Aí fica a sua opção arredondar esse preço Ou se vamos supor que ficou muito alto Para o valor que geralmente é feito na sua cidade Você abaixa um pouco o seu lucro Não diminui tanto o seu lucro Mas abaixa um pouco Enfim, aí fica a seu critério Se você pode diminuir custos Enfim A base da precificação é essa É você saber quanto é o seu custo Quanto custou o seu produto E somar esses valores, né? Porque aí você vai descobrir exatamente quanto você pode cobrar Eu não faço o preço picado Aqui se fosse um caso real Fosse na minha papelaria Eu ficaria com uns 5 reais Não ficaria com 5 reais e 3 centavos Porque na closet eu não faço esse preço picado Eu faço o preço cheio Ou ele vai custar o preço cheio, né? Ou eu não vou colocar essas moedas picadinhas 3 centavos, 5 centavos, 4 centavos Isso eu não coloco, eu não acho legal Mas fica aí a seu critério Então é exatamente assim que funciona Lembrando que eu dei um exemplo de um valor Esses valores não são reais Foi só para vocês entenderem como funciona essa dinâmica Qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Eu deixei escrito aqui embaixo Um link do meu blog Com todo esse conteúdo escrito Porque talvez fico mais Eu falando assim, vocês não entenderem Vocês não entenderam Ou fica mais prático você acompanhar um vídeo com inscrito Ou vocês querem acompanhar só um inscrito Enfim A forma que for melhor para vocês entenderem, tá bom? E para que precisar Para qualquer dúvida que vocês tiverem Pode me chamar aqui Que eu estou à disposição para atender vocês Um beijo enorme E até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau